A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespílica, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta situação, está guardada nesses arquivos. Professores expõem que foram formados para a escola seriada e o ensino ciclado não proporcionou o treinamento necessário para que a formação humana seja efetivada na educação estadual. O tema foi esclarecido em audiências públicas realizadas pelo Parlamento. Agora, a Assembleia quer que o Ministério Público realize um termo de ajustamento de conduta e coloque o ensino ciclado no rumo certo. No encontro, os parlamentares debateram com duas professoras as conclusões sobre o sistema implementado no Estado. Regina Araújo avalia que falta estrutura para que os ciclos funcionem de maneira efetiva em Mato Grosso. Nós fomos formados numa sala de aula seriada, né? Quando nós fizemos o nosso curso também de formação, foi para o ensino seriado. Então, nós temos que receber uma formação devida para as questões do ciclo de formação humana. A estrutura da secretaria, a estrutura da escola, também tem que ser nessa concepção. Segundo o presidente da comissão, uma proposta de mudanças no sistema será encaminhada ao governo. É um conjunto de quase 20 propostas. Nós estamos trazendo o Ministério Público também junto para que nós elaboremos um termo de ajustamento de conduta onde todos os agentes envolvidos na questão do ensino e aprendizagem possam assumir responsabilidades com prazos e que sejam cobrados por isso. Ainda durante a reunião, os parlamentares deram parecer favorável a cinco projetos de lei. Uma proposta de instituir no Estado o programa Escola Sem Partido foi retirada de pauta por um pedido de vista do deputado Wilson Santos. É um projeto que trata sobre questão de política partidária, ideológica nas escolas. É um projeto complexo que exige um pouquinho mais de cuidado, de tempo, de atenção para que possamos expressar o nosso voto. O deputado José Carlos do Pátio apresentou o relatório pela rejeição do projeto. Eu acho que o cidadão, ele tem que ter a liberdade de expressão. O professor, os alunos, eu acho que uma escola nova, você tem que debater todos os temas de forma democrática, aberta, mostrando as causas, as consequências, enfim, debatendo de uma forma mais ampla. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês de ano, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos. Música Música Música